Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Você deve estar ouvindo o barulho desse ar aqui, mas é proposital. Isso porque meu vizinho hoje está num momento muito apaixonado da vida dele. E, pelo visto, num momento de bastante sofrência. Aquele que escuta funk, hoje está escutando uma música completamente diferente. Acredito que seja uma música do Caetano Veloso, em regravação de outro artista que não consegui identificar qual é. Então, o que eu fiz, mano? Eu liguei o ar para tentar puxar o áudio da câmera, né? Não precisar ficar ligando o microfone nem nada. Porque o assunto que eu tenho para falar com vocês aqui hoje é um assunto muito rápido. Tem alguns compromissos agora à noite. Vou pegar a estrada amanhã cedo. Então, pessoal, não vou conseguir fazer aquele vídeo com aquela abordagem que eu estava fazendo. Logo, logo, a gente retoma a programação normal a partir de amanhã quando eu chegar. E aí a gente já vai trazer todos os rebuliços, tudo que está acontecendo de mercado, de futebol, da maneira e da novela que a gente gosta, beleza? Separei esse vídeo aqui para falar um pouco sobre a decisão do Gustavo Scarpa. Isso indica que nas próximas horas o Gustavo Scarpa seja um jogador do Atlético Mineiro. E eu vou falar um pouquinho do que eu acho disso. Na verdade, eu fiz uns vídeos há alguns dias atrás, onde eu falava mais ou menos que eu acreditava que o Gustavo Scarpa poderia pender mais pelo lado do Atlético Mineiro. Por quê? Simples. Por uma questão de protagonismo. Ele tem mais chances de ser titular com o Felipão no Atlético Mineiro do que com o Tite no Flamengo. Basicamente, a proposta das duas equipes foram muito semelhantes. Quase 30 milhões de reais. Tempo de contrato, as pessoas estão falando também que indica que também era muito semelhante. Quatro anos de contrato. Além disso, também salários parecidos. Fala-se que no Flamengo ele ia ganhar um pouco a mais. Mas o salário dele que está sendo especulado no Atlético Mineiro não tem nada exatamente confirmado ainda. É de um milhão de reais. E vamos lá. O jogador ali que ficou um ano na Europa, meio encostado e tudo mais, voltar a ser disputado por dois grandes clubes com quatro anos de contrato e um salário que ultrapassa um milhão de reais é uma baita de uma oportunidade. Independente se for Flamengo ou Atlético Mineiro. Mas por que eu falo para vocês que o Scarpa escolheu o Atlético Mineiro? Simples. Uma questão de pressão. No Atlético Mineiro, ele tem um terreno mais firme para pisar. Neto, firme financeiramente falando? Financeiramente eu não sei. Porque nós conversamos sobre a dívida do Atlético essa semana. Mas quando eu falo, é firme em relação à pressão que vem da torcida para o clube. Com certeza, dentro do Flamengo, a pressão é muito maior. A responsabilidade de carregar a camisa Flamengo, ela é muito maior. Mas muito mesmo. Se ele entra num jogo e comete um erro, ele já vai ser criticado pela torcida. Hoje em dia, pessoal, jogadores que chegam em Palmeiras, em Flamengo, são jogadores que têm que estar muito seguros de si. Porque qualquer atuação ruim pode fazer com que as críticas sejam muito intensas em cima dos jogadores. E talvez alguns jogadores não se sintam muito confortáveis em relação a isso. Então eu acredito que o Scarpa, ele escolhe o Galo pelo fator Felipão, pelo fator protagonismo e também pelo fator onde ele não vai ter tanta pressão ainda assim da torcida. Essa pressão pode eventualmente acontecer? Claro. Em um momento ali de oscilação, de instabilidade. Só que você concorda que a torcida do Atlético Mineiro é bem menor que a torcida do Flamengo. Então por mais que ele sofra uma pressão por organizadas, por resultados, não chega nem a 30% do que é uma torcida do Flamengo. E do que as pessoas esperam do time do Flamengo em 2024. Além disso, a questão do Felipão também acaba influenciando muito. É um jogador que já trabalhou com o Felipão. O Felipão já tem todo o manejo com ele. Ele já conhece o ritmo da coisa e ele já conhece aquilo como funciona. Agora eu falo pra vocês uma coisa. Hulk, Paulinho, Scarpa, Guilherme Arana. Atlético Mineiro tá montando uma equipe bem interessante pro próximo ano. Bem interessante. E essa questão técnica também influenciou. Afinal, o Gustavo Scarpa iria chegar em um elenco do Flamengo recheado de jogadores de peso. Iria ser mais fácil ele ser protagonista ali dentro. No Atlético Mineiro, ele chega num elenco mais singelo. Porém, num elenco bom também. Que dá condições pra que ele faça um bom trabalho ao longo da temporada de 2024. Alguns palmeirenses estão criticando o jogador, né? De ir pra Atlético Mineiro ou ir pra Flamengo. Mas, mano, que o jogador seja feliz aí. Deseja boa sorte pra ele. O Palmeiras não ia pagar mais que um milhão de salário pro Scarpa. E também não ia jogar um contrato de quatro anos em cima do colo dele. Já jogou isso uma vez lá atrás. Há um ano atrás. Mas agora a situação, ela é bem diferente. Coloca nas opiniões o que vocês acham de tudo isso daí. Você, torcedor atleticano. Você, torcedor flamenguista. É isso daí. Gustavo Scarpa tá voltando pro futebol brasileiro. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.